Música Chega ao mercado a linha 2018 do Coreia O carro de maior sucesso da Toyota no Brasil e no mundo Música Com design renovado e ainda mais moderno O sedã médio mais vendido do Brasil chega com muitas novidades Mantendo sua qualidade construtiva única, powertrain robusto Além do alto padrão Toyota de qualidade, durabilidade e confiabilidade Música Além disso, o Corolla 2018 passa a contar com controle de estabilidade, tração Assistente de subida e sete airbags para toda a linha Tornando o modelo ainda melhor em termos de conforto, conveniência e segurança Música Outra grande novidade do Corolla 2018 que vai surpreender seus admiradores E atrair novos clientes é a introdução da versão XRS Ela se destaca por itens como aerofólio traseiro, saias, ponteira de escapamento cromada E interior na cor preta Música O desenho do novo Corolla passou por mudanças que lhe garantiram uma presença ainda mais marcante Música Na dianteira, um novo conjunto de faróis e grades mais afilados Se integram de forma ainda mais consistente Realçando o conceito de design King Look da Toyota Música Na traseira, agora as lanternas são de LED em toda a linha E contam com uma nova disposição das luzes E a barra cromada central está mais fina Música Em uma vista lateral é possível notar uma linha de cintura mais elevada e uniforme Trazendo mais elegância ao sedã Outra novidade são as rodas de liga leve de 17 polegadas A partir da versão XEI E a antena no estilo barbatana de tubarão Música O interior do Corolla 2018 ganha atratividade Por unir conforto, sofisticação e funcionalidade O painel dianteiro, com seu perfil horizontal, amplia a sensação de espaço Música No painel de instrumentos, as novidades se concentram no novo grafismo E na tela de TFT de 4,2 polegadas Que agora passa a ser colorida Música Já o sistema multimídia Toyota Play, disponível nos modelos XEI, XRS e Altis Passa a ter a tela de LCD de 7 polegadas, sensível ao toque Música O Corolla 2018 segue oferecendo um pacote completo de equipamentos Recheado de itens de conforto e conveniência Desde a versão GLE, vem equipado com direção eletroassistida progressiva Ar-condicionado com controle manual, computador de bordo Coluna de direção regulável, odômetro e relógio digital, entre outros Música A partir da versão XEI, o modelo conta com ar-condicionado digital Smart Entry, Push Start, Cruise Control, faróis de neblina dianteiros, câmera de ré Além do sistema multimídia Toyota Play, que conta com o DVD Player, sistema de navegação GPS, TV digital, Bluetooth e muito mais Música O Corolla Altis ainda conta com ar-condicionado Dual Zone, sensor de chuva, banco do motorista com regulagem elétrica de 8 posições E espelhos retrovisores externos, eletro-retráteis automáticos Entre as características mais apreciadas do Corolla, despontam sua qualidade construtiva e a excelente dirigibilidade Atributos aprimorados na linha 2018 Com a adoção das rodas de aro 17, o Corolla ganhou maior estabilidade Porém, os engenheiros da Toyota trabalharam ainda em uma nova calibração dos amortecedores dianteiros e traseiros E elevaram a suspensão em 5 milímetros, para que o balanço entre conforto e estabilidade fosse mantido Música Houve ainda um aprimoramento da acústica do carro, aumentando o conforto dos passageiros Música O Corolla 2018 segue com os tipos de motorização atuais, o 1.8 e o 2.0 Ambos flex-through, a etanol e a gasolina As transmissões também já são conhecidas Câmbio manual de 6 velocidades para a versão de entrada GLI E a consagrada automática Multidrive, disponível para os demais modelos Música O quesito segurança também recebeu grande atenção por parte dos engenheiros da Toyota A partir de agora, todas as versões do Corolla passam a contar com controle eletrônico de estabilidade Controle eletrônico de tração e assistente de subida Música Além disso, os dois airbags do tipo cortina, antes disponíveis apenas para o Altis Agora se tornam um item de série para toda a linha Música O Corolla 2018 oferece muito mais em termos de equipamentos de segurança Entre eles, luz de frenagem emergencial automática, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva, conforme o modelo Música O Corolla 2018 promete ser mais um capítulo de sucesso nessa história que completa 50 anos Nesse tempo, foram mais de 44 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo Marca que o coloca como o veículo mais vendido de todos os tempos Música Música